Queremos te glorificar Senhor, por estar realizando este sonho, que o Senhor mesmo sonhou por mim, aleluia. Mesmo em meio a luta, mesmo em meio a guerra, ergo a minha voz, pra te adorar, podem me ferir, podem me humilhar, aleluia. Bom dia meus amados, a paz do Senhor Jesus, esse hino aí do Marco Antônio diz uma grande verdade. Ele vai dizer amor, que mesmo em meio a luta, mesmo em meio às trevas, mesmo em meio a todas as dificuldades, ele acredita no sonho de Deus, nos sonhos que Deus tem pra vida de cada um de nós, né? Bom dia a paz do Senhor, Deus abençoe a todos, bom dia meu amor. Bom dia meu pastor, meu lindo, meu amado, bom dia família, bom dia ovelhinhas amadas de Jesus e por nós também. Deus abençoe grandemente, que Deus abençoe grandemente, que esse dia, ó, tá fazendo a fila aqui, e que esse dia seja tão somente realizado pela vontade de Deus na minha vida e na vida de cada um em nome de Jesus. É verdade. Bom dia, bom dia, bom dia, bem especial, tá alegre, pastor? Hoje é quinta-feira, dia 5 de maio. Pastor, que curto abençoado o de ontem. Foi ontem, foi. Que palavra forte. Quarta profética ontem foi tremendo. Nosso Deus, ele é tremendo. Se você obedecer, se você quer ser tão somente guiada pelo caminho de Jesus, todas as dificuldades você passa dando glória. É sim. Nós vamos falar hoje sobre os sonhos de Deus, e queremos que você receba essa mensagem no seu coração. Porque maior do que as suas preocupações, maior do que tudo que você tem enfrentado na vida, são os sonhos que Deus tem para a sua vida, minha amada irmã, meu amado irmão. Os sonhos de Deus, eles são incomparáveis, e não há nada mais gratificante e maravilhoso do que viver um sonho ou projeto que vem de Deus. É verdade. Mas para experimentar essa bênção, é preciso duas coisas que são essenciais. Fé e a obediência. É a obediência. Em primeiro lugar, temos que crer que se o sonho é de Deus, ele é fiel e poderoso para concretizar este sonho. Depois temos que ouvir a voz de Deus e obedecer aos seus mandamentos. Mas como saber se um sonho vem de Deus? Um sonho de Deus sempre vai edificar as nossas vidas, vai nos aproximar dele. Por isso, significa que não será fácil, mas vai valer a pena. Lembre que Deus nunca vai te dar um sonho que vá contra a sua palavra. Então a Bíblia deve ser o guia para que esse sonho se torne realidade. Além disso, se você não tem a certeza sobre um sonho, converse com um cristão maduro, com uma pessoa que tem maturidade espiritual, um líder religioso, um pastor, uma pastora, uma pessoa que você vê que tem realmente conhecimento bíblico e tem vida no altar, e essa pessoa poderá te ajudar a entender se esse sonho é ou não de Deus. Porque muitas vezes somos enganados pelos nossos pensamentos e até por falsos líderes. Veja o que Deus falou em Giremias 29,11. Deus sabe o que é melhor para nós. Então os planos que nós temos que viver, eles têm que ser planos que vêm do coração de Deus. Olha o que fala Efésios 3,20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A palavra de Deus em Efésios 3,20 vai dizer que Deus faz além do que pedimos, do que pensamos, do que imaginamos. E isso é uma grande verdade. Porque Deus, ele vai realizar, pode prestar atenção que todas as coisas que você pede a Deus, elas sempre vêm passando do que você pediu. Porque Deus, ele é sem limites para nos abençoar. Quando nós pedimos algo, ele faz o que nós pedimos, numa superioridade muito grande e em volta realiza coisas tremendas que você fala, ficou melhor do que o que eu estava imaginando. Mas para que isso se aconteça, temos que observar o que Jesus falou em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Está vendo? Quando você busca em primeiro lugar a Deus, você vai ter isso. Mas como é que eu faço para que os meus projetos sejam projetos de Deus, para que meus planos sejam planos de Deus? Provérbios 16,3, responde. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem sucedidos. Pronto, consagre a Deus. Tudo o que você fizer que seja para a glória do nome de Deus, que vai dar tudo certo. E aí, como é que eu faço para esperar? Agora eu estou esperando, mas eu sou muito ansioso, ansiosa. As irmãs dizem, eu sou ansiosa demais, eu sou sem paciência. Mas olha o que Deus fala em Salmo 37,4. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Sinta prazer em estar com Deus. Deleite-se, sinta a alegria de caminhar com Deus. Aleluia. Não se preocupe, porque Deus vai mandar você alargar suas tendas. É verdade. É. Isaías 54,2. Alargue o lugar de sua tenda, estenda bem as cortinas de sua tenda, não impeça. Estique suas cordas, firme suas estacas. Aleluia. Firmando as estacas. É. Eita, Jesus. Eita, Glória. Mas aí, pastor, como é que eu faço para não deixar minha fé cair? Olha aí. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11,1. É verdade. Sem fé. Eu vou acreditar sem ver. É verdade. Porque eu creio no invisível e vivo o impossível. Oh, Glória. Porque o meu Deus vai fazer isso na minha vida. É isso aí. É verdade. Que é aquele que começou, né? Começou a boa obra, vai completá-la. Veja, Filipenses 1,6. Estou convencido de que é aquele que começou a boa obra em você, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É. Aleluia. E no meio da caminhada, pastor, quando tiver as lágrimas, quando tiver o choro, e aí? O Salmo 126,6, responde. Aquele que sai chorando enquanto lança semente e voltará com cantos de alegria, trazendo seus feijos. Noutra versão, os seus molhos. Seus molhos. Aleluia. Ninguém faz a obra de Deus, ninguém ajuda a obra de Deus para não receber a sua recompensa. Tem recompensa, tem galardão, tem olhar misericordioso de Deus, tem milagre, tem vitória, tem bênçãos. É verdade. Você pode ter passado a noite toda chorando, mas você pode ter certeza que amanhã o sorriso virá. Olha aqui. Conclua, amor. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eita glória. É verdade. Olha 2 Pedro 1,10. Portanto, irmãos, empenhe-se ainda mais para consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Empenhe-se, está dizendo, esforce-se. Esforce-se porque Deus vai te dar a vitória. Deus vai abençoar sua vida. Deus vai repreender o mal. Olha o que fala Hebreus 13, 20 e 21. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e operem em nós o que ele é agradável. Mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Olha que palavra abençoada, cheia da presença de Deus, do Espírito Santo. Os seus sonhos, os meus sonhos, os sonhos da pastora Jó Sanete, tem que ser sonhado colocando Deus à frente. Quando Deus está à frente, vai dar tudo certo. Não se preocupe porque Deus se encarrega de realizar o que para todos é impossível e às vezes até para você. Mas o Deus que nós servimos, ah, o Deus que nós servimos, ele é o Deus do impossível. Então ele vai abençoar a sua vida de uma maneira tremenda e poderosa. E nós vamos orar agora. Vamos entregar nas mãos do Deus do impossível as nossas vidas. Comece agradecendo o dia que tudo vai dar certo. Comece agradecendo a Deus pelo novo dia, por essa mensagem que chega ao seu coração, tão cheia do Espírito Santo de Deus. E a paz do Senhor reina em seu coração. Que o Senhor realize os seus sonhos. É verdade. Que seus sonhos se tornem realidade. Amém. Chegou a hora da nossa oração. Pai Santo, Deus amado. Sim, meu Pai. Pai querido, Pai das misericórdias. O Deus de todo poder, de toda honra e de toda glória. Estamos aqui, Paizinho, na Tua presença, Pai. Sim, meu Pai. Porque na Tua presença há fartura de alegria. É, Pai. Na Tua presença, Deus, nós nos sentimos seguros. Sim, Senhor. E nós queremos pedir, Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa atender as orações de todos os irmãos que nos acompanham nesta oração da manhã. Os Teus filhos, Teus filhinhos e filhinhas, as nossas ovelhinhas que o Senhor nos deu para tomar de conta. Pai querido, cada um que se inscreve no canal, cada um que compartilha esta mensagem, que o Senhor possa recompensá-los, Pai. É, Pai, Senhor. Porque grande é o Teu poder, a Tua honra e a Tua glória. Sim, Senhor. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos. Queremos pedir a cura das enfermidades. Cura, Pai, Senhor. Queremos pedir a força, Senhor. Para que o Senhor possa, Deus, abençoá-los, fortalecendo, Senhor, na caminhada da vida a cada um dos irmãos e irmãs. Ah, Deus, a Tua palavra diz que aqueles que Te amam renovarão suas forças, voarão com asas como águia, caminharão. E não se fadigarão. Aleluia. E nós acreditamos na Tua palavra. Acreditamos. Queremos pedir, Deus, que o Senhor possa abrir as portas de emprego. Abre, Senhor. Abençoando cada um dos nossos irmãos e irmãs. Sim, Senhor. Abençoando as famílias, Pai. Pai. Em nome de Jesus. Não deixa faltar o pão na mesa. Sim, Senhor. O sorriso nos lábios, a alegria na alma. Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos. Deus, que a alegria da Tua presença seja sincera e verdadeira na vida de cada um de nós. É isso que pedimos, meu Deus. Em Teu nome, Senhor. E agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Em Teu nome, para Tua, Deus. Deus, Deus grande, abençoa os nossos dizimistas, nossos ofertantes. Deus, filhos e filhas que, com tanto amor no coração, mantêm a Tua obra avançando. Deus, recompensa eles e a elas com o milagre da multiplicação. Atende, Deus, os pedidos dos que têm votos e propósitos com a casa do Pai. E abençoa todos que desejam abençoar a Tua obra, todos que oram por ela. É o que pedimos, meu Deus. E agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, amados. Daqui a pouco nos encontramos no culto do lar, tá bom? Fica na paz. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome. Um beijo carinhoso nos irmãos e nas irmãs. Bom dia, eu venho a Jesus. Amém. Fica na paz. Fica na paz. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Jesus. Bom dia, Jesus. Eu te amo. Eu também te amo. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus e amo você também. É, eu tô dizendo que eu te amo a Jesus, eu também te amo. Bom dia. Bom dia.